A reforma tributária deve ser a grande pauta da semana em Brasília. O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai ser ouvido pela comissão que discute o assunto no Congresso. A comissão mista da reforma tributária voltou aos trabalhos na última sexta-feira. Esta semana, deputados e senadores devem dar prosseguimento ao debate sobre a proposta enviada pelo governo e também sobre outros dois projetos que já tramitam no Congresso. Nós temos duas PEC tramitando, a PEC 100 no Senado, a PEC 45 na Câmara e agora precisamos juntar o conteúdo do governo, do Executivo, para que a gente possa fazer uma reforma que seja boa, principalmente para o setor produtivo, porque a economia do Brasil está totalmente engessada nesse momento. Na próxima quarta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai se reunir com os parlamentares para explicar a proposta do governo. O texto quer unificar PIS e COFINS em uma única alíquota, que vai se chamar CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Nas próximas semanas, a equipe econômica deve encaminhar a segunda parte do projeto de reforma tributária. A intenção é apresentar um imposto sobre transações digitais, uma espécie de CPMF, para compensar a desoneração da folha de pagamento de diversos setores da economia.